Ah, mano, eu me fudi, eu me fudi. Alguém avança lá, lá não. No B1. Não existe jogar, meu cumpadi. Esse spray aqui no filho da mãe, né? No filho da mãe mesmo. Boa, rapaziada. É isso, carai. Eita. O spray dessa cara tá imoral. Caraca, eu não bondi. O cara apoiado lá ainda mamou, velho. Não tinha nada, não tinha nada. Terrubeu um, terrubeu um, Jota. Comigo, 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 Jota. Em cima, em cima. Tem um na bosta e o outro caído. Tá vindo, tá descendo, tá descendo. Peguei, peguei dois aqui. Tem um pouco aqui, um avançajado. Aí, ó, aí, ó. Ó, a caçada pediu lodos, hein? Ah, caiu na casa. Ninguém tá focando na casa. Peguei, peguei o da casa. Ah, tá, tá, tá. Eu vou arrecer. Agora, um balão, um balão, um balão. Aí, caiu, caiu pra vocês. Tá, vai passar pra lá. Tô sem nada. Tô no topo, deitei um já, pulando da casa pra esquerda. Peguei um na rua. Aqui ela foi. Ficar em cima ainda. Eu vou tocar em cima, vou tocar em cima. Dinheiro, para que é dinheiro. Tamo tomando de cima aí. Cima é meu, cima é meu, cima é meu, cima é meu. Foi. Tota mais dois aqui em cima, mano. Sim, eles vão ter que vir pra nós, Jotinho. Mata alguém, mata alguém, rapaziada. Tem trânsito, velho. Peguei os seus olhos e o seu corpo novo. Olha, pegaram todos. Ó, boa, refredo sempre empurrando. Tem que recarregar duas e o jogo não recarrega nem a arma. Prisão, prisão, tem. Eu fiz um placamento, quem tem placamento. Detran vai me parar. Só, aqui ó. Valeu, 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 valeu. Pra baixo não tem ninguém, pra cima também não acho que não tem. Sim, subiu, tudo bem, prisão. Alguém tá com mais munição de hernia? Top tudo, top tudo, top tudo. Tá fácil esse kill que top. Um time todo dia em top, vem comigo, vem comigo. Tô com você. Ah, então já é. Opa, opa, caiu um pouco pra trás, ó. Direção, torre, aí. Fudeu o atuvante. Liga nessa. Aí, aí, foi o teu cu. Finalizei ali. Boa, valeu. Spread AK meu, tá imoral, velho, na moral. Ô, caralho. É imoral, na moral? É, senhora, o cara tava longe, mas eu desprezo e nem errei o tiro, velho. Ah, essa 6-9 tá me matando. Ah, eu morri pro portão velho. Ô, meu Deus do céu, velho. Ô, meu Deus do céu, mano. Ele viu minha sombra, ô, ele deu pré-file na minha sombra. Mas merece. É que eu errei o tiro nele, velho. Pô, mano, é foda, a sense tá muito alta agora. É loutuda, velho. Só quero saber como é que é o chino. Tá com quanto, a sense? Não, eu disse que eu acho que... A gente era comigo. Tô, por exemplo, não tem comigo. Eu não tenho munição de rapido. Ih, cara, o nome é Claymore lá na casa. Lá onde a gente tava fightando. Nossa senhora, o cara é muito louco. Tá na casa aqui, ó. Já vi ele. Ah, mandaram ataque aéreo. É possível que eu morri. Se eu viar, vai ser a bala do homem. Tem um cara aqui nessa casa, mano. A pior é que o Vunt não pegou, né? Big Bounter, Big Bounter. Cadê eu morri? Ah, um cara no banheiro, velho. O que você tá fazendo aí dentro do banheiro, velho? Tem, trinta. Meu Deus, mano. Valeu, 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 valeu. Nossa senhora. Ainda bom, ainda bom. Bom soltinho. Eu resto, Fred. Eu resto, eu resto. Só não tem placa, mas eu resto. Quer placa? Quero, tô sem nada. Valeu. Um dos seus aliados, tá de volta. Tá vendo? Tá lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo, lá, galera, ó. Pô, na moral, pai, já tem os caras na casa ali. Vou ela trocar comigo, então. Venha. Eu peguei uma na casa aí, Jota. Mas tem mais, tem mais aí. Ah, meu boneco tirando apoio da arma no meio do rolê, cara. É foda. Desceu, 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 desceu mesmo. Ah, mano. Eu me fudi, eu me fudi. Alguém avança lá no... No B1. Não existe jogar, meu cumpadi. Esse spray aqui no filho da mãe, né? No filho da mãe mesmo. Só tem ele, só tem ele. No bondinho, no spray desse, parça. Temo de filho da mãe mesmo. Só na cara, né? Só na cara. Boa, rapaziada. É isso, cara. Eita. O spray dessa cara tá imoral. Caraca, no bondinho, o cara apoiado lá ainda mamou, velho. É por isso que eu falo pra vocês, mano. Tipo, várias coisas nesse game aqui são importantes. Mas se você não tem uma mira boa, não adianta, cara. Você pode tá bem posicionado, você vai acabar morrendo pro cara ter mira boa. Você pode ser insabuado, mas na hora de dar o tiro, se você errar, você vai acabar morrendo também, entendeu? Então você tem que ter uma mira pelo menos decente pra conseguir... Se você desempenhar bem as outras coisas, você consegue matar o cara. Agora, se a sua mira for cansada, velho, não adianta. Não adianta. Essa casinha tá imoral, velho. Na boa, mano. Nossa senhora. Na ilha aqui, não tem como... Até no caldeira. Joguei ontem caldeira com subs lá. Ó. A casinha desenrolou bem demais, cara. Bem demais mesmo. Tá louco. Ó, fiz top dano da partida ainda. Riflezinha é muito gostoso jogar de rifle, cara. O feeling que dá jogada com riflezinha é muito bom. Muito bom. Acá se acertar tiro no tronco, o dano é imoral. É, se tu encaixar um HS também, é absurdo o dano, velho. É absurdo. A casinha é nossa essa aí, ó. A casinha é nossa. Ah, por que tu usa 45 balas e não 60? Porque 45 ela mira um pouquinho mais rápido, né, velho? Entendeu? Ó. Se eu colocar o de 60, ela tem a... Ela prejudica ali o tempo de mirar. A de 45 não. Só atrasa na recarga, então... E a casa tá um dano bom, cara. Se você tiver com a mira em dia, você consegue desempenhar bem demais. Por isso o motivo aí dá 45 balas e não dá 60. É diferente você jogar, por exemplo, com uma Grau, com uma Kiro, com uma Krieg. Essas armas têm pouco dano. Então você precisa ter um pouco mais de bala, entendeu? Pra você finalizar um, dois inimigos. Agora a casinha tem um dano... Da hora, velho. Não precisa de ter 60 balas, entendeu? Não precisa de ter 60 balas.